Vamos agora trazer imagens de um acidente que aconteceu na manhã do último sábado na rotatória no bairro da Trisidela. Esse acidente aconteceu na manhã de sábado. Eu tô recebendo aqui as informações aqui. Esse cidadão, que nós vamos mostrar as imagens aqui, ele ficou ferido. Olha aí as imagens aí, rapaz. O rapaz acabou sendo atropelado. Isso aí lá no bairro da Trisidela. Os socorristas do SAMU chegaram lá no local, acabaram fazendo o socorro do rapaz. Não temos muitos detalhes sobre esse acidente, mas a informação que temos é que esse cara aí tava de bicicleta, acabou sendo colhido por um carro e acabou aí, ó, sendo atendido, passou mal. Penso numa equipe que trabalhou essa equipe do SAMU esses dias aí, atendendo ocorrências, principalmente de acidentes. Isso aí foi na manhã de sábado, aqui na cidade de Coruatá, lá no bairro da Trisidela. A gente pede às pessoas que tenham atenção, gente, pelo amor de Deus. O trânsito aí voltou novamente a fazer vítimas. Até agora, graças a Deus, nenhuma fatal, mas todo cuidado é pouco e a gente espera que você que sai de casa tenha cuidado, viu, gente? Isso aí foi na manhã de sábado. Eu não tenho informação do seu estado de saúde, são as informações que chegam aqui no nosso departamento de jornalismo.